Se você se move, você prospera. Se você está em um ambiente onde a frequência vai expandir, a boa dica que eu dou pra você é se mova. As pessoas, elas precisam se mover pra abandonar suas crenças, abandonar as energias erradas, abandonar as experiências erradas. E quanto mais elas se movem, mais livres elas são. Vou falar sobre o movimento de todas as coisas. Todas as coisas se movem, menos uma. Você vai descobrir. Se você olhar pros quatro elementos, você vai descobrir que que através do ar, ele não para de se mover. Você vai olhar que a terra também, ela se move. Apesar de parecer que ela não se move aos seus olhos naturais, mas ela se move. Você vai olhar que a água também não fica sem se mover, porque existem ondas. Algumas você enxerga com seus olhos e outras você sente, e outras você nem sabe que elas estão se movendo. Assim como existem ondas nas águas, existem ondas nos ventos. Só que você não vê, mas sente. Se você voar com um helicóptero, por exemplo, quando você estiver chegando próximo a uma serra, você vai entender o que é uma onda. Que o seu olho não vê, mas seu corpo e o helicóptero sente. Então todas as coisas são frequências. Vocês fazem se movendo pela terra. Vocês estão em busca de frequência expansiva. Todas as coisas são frequência. O que você precisa fazer é saber gerar frequência, saber recepcionar frequência, entender sobre ondas pra você fazer coisas que, naturalmente, você não teria noção que seria possível de fazer. Se você olha para os animais, os animais se movem constantemente. Se você olha para as árvores, apesar de acreditar que elas não se movem, elas se movem mais do que muitas pessoas. Quando um fruto é recolhido de uma árvore e ele é plantado em outro lugar, aquela árvore se moveu. Então todas as coisas, sim, se movem. E esses quatro elementos, eles estão no seu ser, no seu corpo físico. É aquilo que foi soprado na sua narina e é administrado pelo seu pulmão para oxigenar seu sangue e aumentar a capilaridade dele no seu corpo, para você aumentar a sua velocidade. A terra é o seu corpo, a estrutura. E cada uma dessas coisas, se você souber usar, você vai ter resultados que pessoas há milênios não tiveram. Só que a gente acha que essas coisas não servem para nada. Só que todas as coisas se movem, as partículas se movem. Vocês, por exemplo, foram ensinados a serem pessoas organizadas. Eu tenho repulso de organização. Tudo na criação se move em desordem. Desordem aponta para crescimento. Todas as coisas se movimentam e estão desordenadas. Olhe para as partículas. Olhe para os prótons, elétrons e os nêutrons. Eles não conseguem se organizar, mas eles crescem de forma desordenada. Alguns de vocês estão frenando o crescimento, que é tão natural. A prosperidade não é sobre dinheiro, é sobre crescer. E alguns de vocês não prosperam porque querem crescer de forma organizada. Se você olhar na natureza, a natureza não precisa da sua opinião. Você vai perceber que todas as coisas são naturalmente prósperas. E para ser próspero, se eu fosse você anotar isso, é necessário se mover. A única coisa que não se move, você vai descobrir. Se todas as coisas que são naturais, são prósperas, se movem, por que você não prospera? Como deveria? Somente as coisas artificiais não se movem. Elas são movidas pelas naturais. As coisas artificiais feitas pela indústria, elas não se multiplicam. Elas não conseguem prosperar. Se eu tiver uma indústria e fazer 5 mil carros, eu preciso de ir lá e desenvolver os 5 mil. Se eu pegar uma manga e plantar essa manga, ela vai produzir milhões de mangas enquanto eu estiver vivo. Mas depois que eu morrer, essas mangas vão continuar. Mas o mais interessante é que meu filho que eu deixo na terra, ele continua multiplicando. Então não faz mais sentido eu continuar. Se eu consigo investir tanto em ideias como sêmen e sementes. Se eu entender o princípio do movimento das coisas. Se eu entender que a terra gira a 1.675 km por hora. Se eu entender que os ventos não cessam. Ele pode cessar onde você está, mas ele acabou de virar para o outro lado. Se eu entender que o marinheiro num barco, ele teme um vento chamado sudeste. Que quando ele está lá com a vela e vem esse vento, é perigoso que o barco deite na água. Se você entender que todas as coisas se movem, você vai entender que a única coisa que não deveria ficar parado vai se movimentar em uma velocidade maior que a da terra. As pessoas perguntam para mim, como que eu faço para ser criativo? Eu falo, vá um segundo na frente da terra. Só que o seu olhar natural, quando você vê o globo, ou sei lá o nome que você chama para isso. Quando você está olhando atentamente, quando a gente está parado, a gente não observa os movimentos. Quando você olha o avião aqui de baixo, ele está lá em cima, ele parece devagar. Quando você está lá em cima e olha para baixo, parece que o avião continua devagar. Mas você está a 900 ou talvez a mil quilômetros por hora. Então no seu instante momento, quando você olha, parece que as coisas estão indo devagar. Mas está indo muito rápido. Eu não sei se você percebeu, você está no século XXI e vamos entrar na terceira década do século XXI. Eu não sei se você percebeu isso. Nesse movimento que está acontecendo, existe uma coisa chamada tecnologia, que vai levantar a maior quantidade de pessoas multimilionárias e bilionárias na história da humanidade. Isso graças a uma coisa que o Vale do Silício mediu, que é chamado de bilhão ascendente. Por conta de tanta tecnologia, acesso à informação, à conexão, à modelagem humana, os seres humanos vão prosperar muito mais rápido. E esse bilhão ascendente é um grupo dos 7,8 bilhões de pessoas que vão prosperar nessa próxima década. Mas vão prosperar de forma assustadora. Só que esse bilhão que vai prosperar, não tem pessoas para servir esse bilhão. Então o futuro está recrutando pessoas no hoje. E algumas pessoas não estão entendendo isso. Se você se move, você prospera. Não fica colocando zoom em pontos de divergência, mas coloque o zoom em pontos de convergência. Talvez você não goste de três coisas de uma pessoa, mas pontos de convergência seriam mais de 200. Se você está em um ambiente onde a frequência vai expandir, a boa dica que eu dou para você é se mova. Alguns de vocês vieram e querem se conectar com pessoas que têm altíssima relevância, mas esquece de se mover lateralmente com as pessoas que estão do lado de vocês. Elas carregam códigos preciosos. Todas as coisas se movem, menos uma. E quando você descobrir, você vai ficar chateado. Se você olhar em todo o contexto histórico, as grandes histórias e todos os acontecimentos culturais, as pessoas se moveram lateralmente, geograficamente. As pessoas precisam se mover para abandonar suas crenças, abandonar as energias erradas, abandonar as experiências erradas. E quanto mais elas se movem, mais livres elas são. Quando a pessoa não consegue se mover, ela tem um problema sério. Ela não é livre. Se uma pessoa altamente artificial criasse a queda de água do jeito que a criação foi feita, a natureza, as pessoas de hoje iriam gastar muitos bilhões para colocarem bombas elétricas, para ficar tirando água de baixo e jogando para cima. As pessoas são tão complexas e não são naturais que elas iriam fazer o processo inverso. Elas iriam tirar a água do mar e tentar levar para a fonte. Só que a fonte fica em cima, o rio fica embaixo e o mar fica embaixo. Mas o mais interessante da história é que aquele mar que não serve água para ninguém deixou de ser natural. É um mar, chama Mar Morto, fica lá em Israel. Esse Mar Morto, a água é 20 vezes mais salinizada que qualquer outro mar na Terra. Lá não tem vida. E o código pesado sobre o movimento é, se a água não se movimenta e não toca a vida de outras pessoas, também não tem vida lá. Então o mar mais baixo da Terra é o mar que não serve água para ninguém. Quando você corta o movimento das coisas, você também não prospere. Pelo contrário, você gera morte em si mesmo. Se todas as coisas se movem, por que a única coisa que nasceu para governar faz de tudo para ser artificial e não se mover? Lembra disso para o resto da sua vida. A estabilidade não existe, a prosperidade é natural e a pobreza, que significa improdutividade, é uma resistência de quem é artificial. Então se todas as coisas se movem, eu vou convidar você a contemplar a natureza. Algumas vezes na minha infância eu ouvi algumas pessoas dizerem assim, você não é árvore para ficar plantado, mas até as árvores, se você quiser tirar elas, você remove elas e leva para outros lugares. Eu tinha um desejo de trazer um pedaço de Israel, de Jerusalém para dentro da minha casa. E aí está chegando, a gente pediu para vir uma oliveira de meio século para colocar no quintal da minha casa. Se uma oliveira de 500 anos, imagina o tanto de crença que essa oliveira não tem. As pessoas estão falando, torça para ela não morrer. Meu amigo, só de você sair de lá eu vou fazer tudo para você sobreviver. Mas são 500 anos de história num lugar e você tira essa árvore, atravessa o oceano e coloca ela em outro lugar. Se uma árvore de 500 anos se move e começa a dar fruto em outros lugares, por que você, que é uma pessoa, não vai fazer o mesmo? Só que é interessante, se você tira qualquer árvore de qualquer lugar e coloca numa terra ruim, ela não vai dar fruto. Se você tira uma árvore e coloca ela num asfalto, ela não vai dar fruto. O movimento é necessário para você descobrir os lugares que fazem sentido, conectar com pessoas que fazem sentido, entrar em frequências que fazem sentido. Pablo, por que eu não consigo prosperar? Porque você não é natural. Pablo, eu sou natural sim. Então você está aceitando alguém que é artificial, uma crença artificial, alguma coisa artificial está entrando no meio da receita. Esse é o problema. O problema está na receita. Um grande código sobre o movimento. Quem testa conhece muito mais de movimento do que quem tem um resultado. Eu prefiro testar mil vezes do que ter um bom resultado. Porque às vezes o teste no meu primeiro movimento, eu não vou usar ele agora, mas eu vou usar ele amanhã. E eu falo para diversas pessoas, apostem no generalismo, aprenda várias coisas, Contrate especialistas, entende o que é profissão, o que é empreender, o que é investir. Pare de achar que você é menor do que as coisas, menor que as instituições. Você nasceu para governar. O homem nasceu para governar. Ele faz parte da natureza. Só que quando ele não entende que as coisas precisam se mover, o que ele faz? Ele simplesmente se rebaixa e cria uma coisa chamada estabilidade. Põe isso no seu coração. Estabilidade não existe. Algumas pessoas tentam provar que ela ainda existe, mas nada. Nada, absolutamente nada, consegue ser a mesma coisa quando virar o dia. Essa frequência expansiva, eu vejo um poder, não sei se vocês conseguem ver isso, Mas dentro desse ambiente, ou na transmissão dessa aula, As pessoas que estão buscando crescimento, elas carregam uma energia. Então ao se movimentar, cria uma fusão nuclear de explosão. E quando isso explode, sobra para todo mundo. É um cruzamento. E você entra numa frequência onde você consegue enxergar coisas que você não conseguiria enxergar antes. Não é sobre motivação. Por favor, não busque motivação. Ela não vai mudar nada depois de 30 minutos que você se sentir motivado. Quando você entende e entra numa frequência, não tem como você voltar atrás. É como um paraquedas. A mente é assim, um paraquedas abre. Você não consegue ir lá e fechar ele mais. Se todas as coisas se movem, a pergunta é para você. Por que você não está se movendo? Por que insistir nas coisas que não fazem mais sentido? Por que tentar diversas vezes a mesma ação que está dando o mesmo resultado e colocando culpa em outras pessoas? Se o movimento é real, a árvore de um lugar pode estar plantada em todos os lugares do mundo. Por exemplo, o trigo. O trigo é oriental, só que o trigo tomou conta da terra. O trigo que estava num único lugar se moveu e está em todos os continentes. Por quê? Porque todas as coisas se movem, menos uma. Essa coisa que não se move não pode ser chamada de coisa, mas você está tratando aquilo como coisa. Você está tratando você como coisa. Você não foi criado para ser uma coisa. A criação, que é a natureza. A palavra natural vem de natureza. Ela representa o criador. Se você é algo que é natural, por que você insiste em ser artificial? Se você tem medos, você é artificial. Aí alguém fala, não, mas tem meus medos químicos. Não são desses medos que eu estou falando. Se você é uma pessoa que se sente amada, eu não consigo ver medo em você. Se você é uma pessoa que não pensa em alguém, ah, alguém vai me aprovar, você também não carrega medo. A sua ousadia, ela bela às vezes uma pitada de prudência. Só que você tem que ousar. Quando eu descobri que a vida era uma aventura, da qual ninguém vai sair vivo dela, eu falei, já que todo mundo vai morrer, eu vou curtir essa vida. Eu não abro mão de curtir essa vida. E o que eu mais tenho feito na última década é uma coisa muito simples. Testar as crenças. A maior parte das pessoas na Terra são travadas por conta de crenças artificiais. A maioria de vocês vivem experiências dos outros e não vivem as próprias experiências porque não se movem. E essa questão de mobilidade, ela é muito importante. Quando você mudar de continente, o seu mapa de mundo vai expandir. Quando você conectar com pessoas que têm resultados que você nunca teve, o seu resultado também vai mudar. Quando você fizer coisas que você também nunca fez, você vai ser curado, sabe de quê? Emocionalmente de coisas que ninguém introjetou dentro de você. Mas você vai falar, tem como. Então presta bem atenção. Se todas as coisas se movem, menos uma, entenda uma coisa. Tudo que você tocar a mão, prospera. Tudo que alguém que é artificial toca a mão, só estabiliza. Eu sei que alguns de vocês ficam loucos pra ter o toque de Midas. Mas Midas não é natural. Midas, mesmo que seja uma mitologia, quando encosta em algo, transforma aquilo em ouro. Chama Midas e pede pra ele tocar duas vezes pra ver o que faz. Não acontece mais nada. Agora o seu toque move as partículas. As coisas prosperam. Não se impressione com o primeiro toque de Midas. Eu quero ver o segundo toque produzir alguma coisa. É só uma mitologia, mas eu quero te falar algo. Você é tão natural que naturalmente você consegue fazer todas as coisas prosperarem. As naturais. Então se tudo se move, responda pra você mesmo. Por que que você não se move? Por que que você não coloca as fichas naquilo que você acredita? Por que que você não vai fazer as conexões que são necessárias? Por que que você não vai começar os negócios? Para de falar que eu não vou. Eu vou. Você precisa simplesmente aceitar que todas as coisas são naturais. As pessoas estavam perguntando ali pra mim agora. Você tá nervoso? Você vem entrar? Não tô. Eu não consigo ficar nervoso numa coisa que é tão natural. Alguém fala, você preparou sua palestra do TED? Eu queria preparar, mas eu não consigo. É tão natural abrir a boca e falar. Alguém fala, seu cérebro é impressionante. Você acabou de ser artificial, porque você também tem o mesmo cérebro. E ninguém aqui tá usando capacidade máxima. Então nunca use como desculpa o cérebro de alguém. Você acabou de rebaixar você mesmo. Todas as vezes que alguém fala, faz aí alguma coisa, um rascunho. Eu não tô nem aí pra rascunho. Eu quero saber. As pessoas que eu vou falar são naturais? Elas conseguem ouvir? Já é o suficiente. Dá pra ver nos seus olhos que você quer avançar na vida. Só que tem algumas pessoas que eu olho e falo assim, Nossa, eu não gostei dessa palestra. Aí eu falo, é nesse que eu vou bater. E eu fico caçando energia das pessoas, porque é só olhar a energia. Porque tudo é energia. Não tenha medo de inveja. A inveja é boa. Você também sente inveja quando pessoas do seu nível sobem. É até nisso que você precisa se mover. Sabe por quê? Porque você entra num lugar e vê que a pessoa consegue. É só você se mover que você também consegue. Se todas as coisas se movem e você não se move, o que você precisa de fazer? Pablo, eu já vim aqui no evento. Isso aí já foi. Não use isso mais no dia de hoje, porque você já veio, já aconteceu. Eu quero saber o que você vai fazer agora. Para de ficar com a glória passada. Para de ficar repetindo o resultado. Se já fez, já não conta mais. É hora de fazer algo diferente. Se você é natural, que eu sei que você é, você vai prosperar. A Terra gira, todas as coisas giram. O fogo é representado pelo seu coração, pela paixão. Então quando você olha todas essas coisas, se falta paixão para você, você não é natural. Se você não se diverte, você não é natural. E a pergunta que eu faço para você agora. Eu gostaria que você fechasse os olhos. Fecha os olhos. Respira bem fundo. Responda para você mesmo. O que você precisa fazer para se mover em direção àquilo que você precisa fazer agora e foi chamado para fazer.